Olá, hoje é quinta-feira, 17 de março, e na edição do Jornal do Meio Dia de hoje, você vai acompanhar que tem barretense se destacando no crossfit e conquistou um título inédito. Nós vamos falar também de um esporte que vem ganhando cada vez mais adeptos em barretos, que é o judô. Você vai ver que o Hospital de Amores está precisando muito da doação de sangue. E tem evento neste domingo voltado aos motociclistas aqui em Barretos. Hoje nós teremos também entrevista ao vivo. Vamos falar sobre a audiência pública que acontece em Barretos para discutir o destino do turismo. Essas e mais notícias vocês passam a conferir a partir de agora no Jornal do Meio Dia, que está no ar. Boa tarde a todos vocês. Bem-vindos à edição do Jornal do Meio Dia desta quinta-feira. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre esporte. E além de falar de esporte, falar de um barretense que está trazendo muito orgulho para todos nós. Ele teve uma conquista inédita dentro do crossfit. O brasileiro mais bem premiado e mais bem colocado. Você vai conhecer agora um pouquinho dessa história.